Moradores do bancário estão tomando banho de checo-checo. Você sabe o que é checo-checo? É com uma bacia. Furtar. Olha o cacau. O rapaz está roubando hidrante. Roubar mal o que, pelo amor de Deus, hein? Pando de ferida. Ontem roubaram o fio, você viu? Roubaram os fios de um almedão. Você sabia que já furtaram o hidrante até da central de polícia e da PRF? Sim! Está central nova, que fica fora. Levaram. E levaram também o da PRF ali no Cristo. Está com gosto de querosene aqui na tela. Estou aqui na zona sul da capital paraibana. Rua Luiz Moreira Gomes, do bairro dos bancários. Para mostrar um rapaz. Um rapaz que está tirando o sossego. Está tirando a paz da população aqui desta rua. Ele vem durante a madrugada realizando furtos e prejudicando toda a população. Ele foi visto mais uma vez durante esta madrugada. Chegando aqui neste prédio, ele abre essa caixa onde tem aí todo o aparato para o corpo de bombeiros, caso haja algum incêndio, colocar só a mangueira e apagar esse incêndio. Com a pedra, ele destrói a peça, consegue levar essa peça, que é de bronze, e vende. Só que isso na primeira vez que acontece. No ano passado, já aconteceu aqui, já foi um prejuízo grande para os moradores, inclusive, com falta de água. Acordaram hoje sem água no chuveiro, sem água nas torneiras. É difícil, inclusive, para o morador aqui abrir. Essa pedra que foi utilizada por esse indivíduo que você vê nas imagens. A pedra é essa aqui. A gente faz aqui um apelo às autoridades, às pessoas competentes, porque o cidadão de bem precisa ter uma resposta. Então, pela segunda vez, esse prédio é lesado, o meu prédio vizinho aqui também foi lesado. Isso aqui é um hidrante que o bombeiro utiliza em caso de incêndio, mesmo que, graças a Deus, nunca aconteceu aqui, mas tem que ter. E se a gente não manter essa peça regularizada, a gente pode ser multado. E aí a gente até chama a atenção do corpo de bombeiro para também nos orientar nesse sentido. Caso esteja acontecendo isso com frequência, ele nos dá uma orientação, nos dá um respaldo para que a gente possa também não ficar só no prejuízo. Prejuízo de quanto? Prejuízo aqui é mais de 500 reais com o material, a peça e o serviço que a gente paga a mão de obra. Vai ser pela segunda vez. Eu vou colocar a terceira agora. Mais um prejuízo, além do transtorno. Nós temos aqui 16 famílias que amanheceram sem água. Então, além do prejuízo da peça, nós temos o transtorno de ficar sem água. A gente está aqui pela segunda, pela terceira vez. Não somos apenas nós desse residencial, o residencial vizinho, ruas vizinhas também. Então, o que a gente espera é que as autoridades se pronunciem, que nos deem um alento, que nos tragam efetiva esperança e confiança de que isso vai mudar ou diminuir. Acabar, a gente sabe que não. E aqui fica o apelo dos moradores, dos bancários, que tiveram mais um dia, acordaram mais um dia com essa preocupação depois que esse indivíduo veio aqui durante a madrugada, arrombou, jogou pedra, destruiu e levou essa peça. Asmai, São Dere, Peltoniz, aqui é o repórter Betinho conhecimento para você que acompanha a nossa TV Arapuã.